Música Governo se lança o programa sexta básica, fase da rua que é tempo basic. Há um encontro com o primeiro-ministro Taur Matanrua que farou Lili Tersane, ministro do turismo, comércio e indústria José do Carmo da Silva Hateten. Há um encontro com o primeiro-ministro Taur Matanrua que farou Lili Tersane, a sexta básica agora está na fase ICUS, está no fim de semana, ou no início de semana, onde está o programa de lança. Antes de que o governo de Rússia reunião, o Conselho-Ministro aprova alteração da medida de distribuição sexta básica, NB lá inclui membro-governo, ex-titular, no funcionário Sira NB, salário mensal e o dólar atos lima. Sexta básica, fase da rua que é implementador, Macanesan, secretário de Estado cooperativa, SECOP, no Ministro Turismo e Comércio e Industria, por Semento Hamutuk Tokombal Nulu, Agustino da Costa, GMN.